Música Um grande fórum realizado na Câmara de Campinas marca o mês em que é comemorado a campanha de conscientização da saúde visual, Março Verde. O vereador Fernando Mendes reuniu diversos representantes da classe da optometria, profissão esta pelo qual ele apoia e luta pelo reconhecimento na cidade de Campinas. Quando o assunto é a condição visual da população, isso beira o descaso. Mas por quê? Porque existe uma desinformação, uma questão cultural, as pessoas não conhecem quem é o defensor básico da saúde visual. Existe uma condição hoje dos postos de saúde, por exemplo, que tem uma fila de espera gigantesca, ter alguém para atender. O fórum vai trazer toda a orientação, toda a segmentação, toda a estruturação acerca do que faz esse profissional, que é uma ciência para fazer correções visuais. E o povo não conhece. O fórum é para trazer esse tipo de resposta, esse tipo de entendimento para as pessoas. Optometria, uma realidade mundial, uma controversa brasileira. Este foi o tema debatido no primeiro fórum da optometria aqui da cidade de Campinas. É sempre importante quando um político apoia uma causa social como essa. E o fórum promovido pelo vereador aqui em Campinas só vem engrandecer, não é só engrandecer o fato de engrandecer, mas conscientizar principalmente as pessoas que trabalham dentro da optometria a participarem mais desse tipo de projeto para poder produzir um efeito social mais amplo. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas sofrem com algum problema de visão. Problemas esses que poderiam ter sido evitados. Segundo este professor especialista em saúde, a optometria é uma aliada fundamental para a saúde pública. Em todos os países do mundo, você tem uma equipe multidisciplinar de saúde. A optometria, ela é parceira da oftalmologia na questão interdisciplinar de saúde. O optometrista evita que o ser humano fique doente, que ele precise passar por uma cirurgia de catarata, de glaucoma. E o oftalmologista age exatamente isso. Quando você não diagnosticou o problema, ele se agravou. Então, são duas situações distintas. O que faz o optometrista? Ele mede. Ele mede a relação artéria-veia, ele mede a transparência do olho, ele mede se a sua alimentação, seu tipo de trabalho, se a sua performance com relação à luminosidade, ela está de acordo, se isso não vai te causar algum problema ao longo do tempo, para que você não tenha que procurar o médico no futuro. E o médico, ao contrário, ele vai atuar quando você já não tem mais condições de recuperação. Música 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 A CIDADE NO BRASIL